Eu revirei minha vida pelo abenço Eu vou te dar uma semana É minha amiga O jantar pontunha do jantar pela regra O jantar e o fruto pela cheira é de merda Onde é que vem só pra mim, vai só Você foi bom Enquanto o caldo envolvou com a minha ira Só pela tia do jantar naquela campira E é você pra dar uma vez, eu vou pular Eu vim aqui Onde no toque do matrão, numa poeira Que é melhor que eu sou bom na madeira Eu sou boate que eu lento mais velho Eu me tirei Bota na fome do parede e mariola Bota no vento, me lento na viola Tô lento vento do meu velho, posso rolar Não preciso de você Eu vou pegar de um destino e espera Foi você que vai me dar na primavera Foi lindo que eu sonhei no deserto Eu não preciso de você Eu vou pedir um destino que eu nunca me terei Aí eu tirei minha vida pelo aberto Eu não sei o que eu não encontrei você mais nada Eu fui na mesa O jogador conhece o jogo pela regra E sabe que eu tirei nem de pedra Como é que vem só pra mim não chorar Você foi longe Mas o canto me provocou a minha ira Com a garacinha do meu e minha macabrilha E eu não sei o canto do mar Eu vou cruzar Eu me tirei Onde no toque do matrão, numa poeira Que é melhor que eu sou bom na madeira Com a sua arte que é o tanto mais que não Eu me tirei Passando a pauta, parec e mariola Fazendo o vento, brilhado o avião Correndo o canto do meu e minha macabrilha Tô vendo com a gente aqui o nosso amigo Ronaldo da Mídia Lá do Sítio Alegre Seja bem-vindo mais uma vez Seja bem-vindo mais uma vez Seja bem-vindo agora um carazinho divino O grande abuso se acaba assim Veio o levo com o Carlos e o Arturo E tem muita entertainment Eu não tenho coca-feira Que é me cabra não me cadeira Que eu amei a mata Que eu amei a mata pra cá Tchau, tchau.